Zé Frino Brás, a tua preocupação em relação ao salário de Cefaldeia Cirecimo cada fulano dolar atos idade. Também, Zé Frino Brás, o subministério estatal, a tua atenção para a questão, também a tua critério de salário mínimo que o governo estabelece. Tira, Zé Frino Brás, durante o vice-ministro estatal, a tua preocupação ao salário de Cefaldeia Cirecimo no Lianain Cirene, a tua cria lei ruma rodilore do Parlamento Nacional, a tua aprova. Tira, Zé Frino Brás, o autoridade local de Cirecimo, o salário, o Tira Estandar, a tua autoridade local de Cirecimo no Lianain, a tua autoridade local de Cirecimo no Lianain, a tua comunidade. Estatal não é serviço. Durante o território do Timor-Larenha, a sua cria lei ruma, depois a sua cria lei. Não tem que ter uma montagem, a sua cria, a sua cria, para atrecer o leio do Parlamento, e o Parlamento vota ou a vota. Não é, durante o ano, o estatal, o leio do Plano, a sua cria lei, o delegado, a sua cria lei, durante o estalo, nao, nao, nao. Delegada de serviço, não é? Delegada de serviço para 45 dólares. Por isso, eles dizem que não é 45 dólares. Eles dizem que realmente não é para a serviço do governo. Não sai, é em com relação aemitizar a lei, só não pode ter sido assim, adembo. Atividade local, Mososuba-Politico, Sira e com o abelha escolha Arbiru Ihefatineat, Mas tem que lá o Tamasai Bairro será onde já recondição real do povo união durante o estado de emergência. Agora o In verbessado é onde já recondição real do povo. Também eu preciso de Carreta, eu preciso de San Perdian, eu preciso de telefones gratuitamente. Então eu preciso de cá, pois é o que quer dizer no povo. Atos Neng Racing 05 Behoris Atos Ruahat Nulu Racing Walo Abraão Ameral Jacinto Fulca Zeman